A CIDADE NO BRASIL A VINHA PASAR PARA O IALOTEAMENTO DE NOVO SE NÃO TIVER NINGUÉM, MEI VEZE, ENTRE DE BOLBEIRA AÍ FUI LONGE DEMÁI Deixaram o carro aqui não? Deixaram na porteira Na porteira ali? Isso, na porteira Mas tu sabe? Quantas pessoas vinha? Eu não vi as pessoas, não vi o carro que foi mal nível ali não Abaixo ali, aí o carro não parou O pai não foi, foi por um novo ninguém Aí eu fui na casa da mulher lá e falei pra mim que tinha entrado mais dois aí Dois carros Aqui? É Aqui é a baveira Tem a rapeira O outro mundo pega e pega e pega E pega e pega e pega Da Labu Não importa Da EMA, gente Kilão, puta Era com a rapeira Era igual Tá É igual Eita 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 Dema Eita ations Am over Home Em projeto Que Liberal Deporta ins multiples Jack An A CIDADE NO BRASIL 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 uma sentença, mas puseram um atalho de pulseira que eu tenho que esperar, tá? Eu é aqui, 8 horas, eu tenho que estar quieto. Dia de sábado e domingo eu não posso, eu estou preso. É a mesma coisa de estar preso. Então tem proposta de reduzir todo esse pedaço aqui além disso daqui. Se você ver esse outro pedaço aqui que é do terra roxa, as invasões elas estão se dando aqui. A ideia é tomar todo esse pedaço. Porque esse é o modo operandi dos invasores. Eles entram, devastam tudo, constroem e depois dizem eu estou aqui há não sei quanto tempo e eu quero indenização. Essas invasões aqui elas vão para cima do território dos isolados. Então o que acontece com esses índios ainda sem contato? Se tu tem uma pressão subindo proporcionada por um congresso nacional boi, bala e bíblia. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária na 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. Aqui nós preservamos, aqui nós cuidamos, mas aqui acima de tudo nós temos que dar o devido respeito aos nossos produtores, aos nossos agricultores, que o exército brasileiro na época da ditadura levou o povo brasileiro a ocupar a Amazônia para não integrar a Amazônia. Olha, no Canadá, no Canadá os índios lá são tudo empresários, são tudo pessoas bem-sucedidas. E aqui não, aqui querem fazer dos índios aqui uma massa de manobra para poder perpetuar, entendeu, no poder, como costumaram fazer até hoje. Isso tem que acabar, tem que mudar. Por isso é meio desabafo, é por isso que a gente está aqui, entendeu. Lúcio Mosquina quer participar também de uma parte aí? Senador Ivo, quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa importante preposição. Então nós precisamos assumir a parcela de responsabilidade. Eu acho que nesse contexto a FUNAI deve chamar para si a responsabilidade e até mesmo flexibilizar a área antropizada. Essa grilagem é sistemática, existem quadrilhas especializadas nisso. E elas têm esse ponto comum que elas atuam na frente de uma terra indígena, depois elas estão, os mesmos nomes aparecem em uma investigação em outras terras indígenas. e sempre essa pressão em cima do território. Quadrilhas A, B e C, que atuam sistematicamente ou sempre, às vezes, é o mesmo advogado, influenciando. E os nomes, eu não posso revelar detalhes por causa que a investigação é sigilosa, mas a gente nota que não são pessoas humildes pedindo terra. Nas investigações foram constatadas, por exemplo, empreitadas para tentar invadir as terras com 200, 300 homens, para realmente encurralar e tentarem explorar essa área, depois explorar, tentar que aquelas áreas sejam legalizadas mediante uma diminuição dessa terra indígena para o decreto. Teve um período de eleição onde os atuais governantes faziam um discurso de que não demarcaria mais terras indígenas e que reduziria as terras indígenas já demarcadas. E eu acho que o discurso do Bolsonaro, do presidente, levou a isso, levou as pessoas a se sentirem empoderadas, a se sentirem seguras de que elas podiam invadir, destruir, porque elas tinham o amparo do governo. Eu acho que eles vão voltar, que eles vão voltar. Eu não vi de nada. Isso aí a gente tem certeza. Que eles vêm para olhar, olhar atrás, que eles não vêm para olhar atrás. Que vêm para olhar mesmo para poder derrubar de novo. Isso aí eu tenho certeza. E aí Tchau, tchau.